Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre um dos ingredientes do sucesso, são seis. Vou falar sobre trabalho. Você sabe que o único lugar que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário? Sucesso é com S, trabalho é com T. Mas por outro lado, trabalho sozinho não traz sucesso. O operário de fábrica trabalha a vida inteira, aposenta com salário mínimo, não é verdade? Então não é só trabalhar, é trabalhar de uma forma inteligente. Então eu quero fazer uma distinção aqui muito importante entre duas palavras, eficiência e eficácia. Eficiência significa fazer bem feito. Você tem uma tarefa, você vai realizá-la, você faz ela bem feito. Agora, eficácia é fazer o que precisa ser feito. Não adianta eu fazer bem feito aquilo que não precisa ser feito. Verdade? Todas as vezes que nós vamos utilizar o nosso tempo, que é crucial, que é a nossa vida, e o nosso dinheiro, que é a energia vital, então se você for gastar tempo e dinheiro em alguma tarefa, a pergunta crucial antes de você iniciar essa tarefa é a seguinte, isso precisa ser feito ou não? Se a resposta é não precisa ser feito, não gaste tempo fazendo. Então as pessoas bem sucedidas, elas investem tempo e dinheiro naquilo que precisa ser feito. E não simplesmente fazer bem feito, coisa que não tem necessidade de fazer. É a famosa burocracia. Nós aqui no Brasil somos um país muito burocrata. Agora, eu sempre brinco que a única coisa que nos salva da burocracia brasileira é a sua própria ineficiência. Qualquer empresa que você for, faz pelo menos 20% das atividades não precisar ser feita. Então você tem que estar sempre questionando no seu dia a dia, o que eu estou fazendo que não necessita ser feito. Talvez foi necessário fazer no passado, talvez houve uma razão por aquilo. Mas se nós não analisarmos diariamente e discutirmos isso, nós vamos continuar fazendo coisa que não precisa ser feita. Ora, se você faz bem feito algo que não necessita ser feito, não tem validade nenhuma. Você está gastando energia vital por nada. Então um dos ingredientes do sucesso é a dedicação ao trabalho. Mas dedicação ao trabalho de uma forma inteligência. Trabalhando primeiro com eficácia e depois com eficiência. A ordem dos fatores aqui altera o produto. Primeiro eu questiono a eficácia. Precisa ou não ser feito? Aí bem, precisa ser feito, aí nós vamos entrar com a eficiência. Então vamos fazer bem feito. Por hoje é só. Ficamos por aqui. Até a próxima.